Música Deputados eleitos são recepcionados em ato solene no parlamento. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a sessão solene marca a diplomação dos candidatos eleitos. Entidades e personalidades que prestam serviços relevantes ao Estado recebem homenagens dos parlamentares. E ainda as informações sobre a situação das chuvas em Santa Catarina. Esses e outros destaques agora no Primeira Hora que já está começando. Música Olá, bom dia. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou um ato solene de recepção aos deputados eleitos. Os parlamentares que se elegeram pela primeira vez e que vão assumir no dia 1º de fevereiro, participaram da cerimônia para conhecer como funciona o parlamento. Dos 40 deputados eleitos para a próxima legislatura, 16 são novos nomes. Uma renovação de 40% do parlamento catarinense. Eles se reuniram no plenário, junto a alguns deputados da atual legislatura, para participar do ato solene, que apresentou os procedimentos necessários para a tomada de posse e para o exercício do mandato junto ao Poder Legislativo Estadual. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, comandou a cerimônia. Para que eles possam ter conhecimento maior de como funciona a casa, de como são as ações, para eles também poderem ter informações de todo o setor. Todos são preparados, todos têm experiência e vão, sem dúvida nenhuma, se adaptar ao trabalho aqui. E eu quero desejar a eles que eles possam fazer grandes mandatos e que a população, que o povo, esteja acima de tudo dos nossos interesses. Cada deputado eleito recebeu um guia parlamentar com orientações sobre datas e procedimentos necessários para a posse e um material de boas-vindas. Também foram informados sobre os gestores de cada área que vão ajudar no período que antecede a posse, marcada para o dia 1º de fevereiro, às 9 horas da manhã, no plenário. Já no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi realizada a sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos em outubro aqui em Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa participou da cerimônia. A sessão solene de diplomação dos 61 eleitos em outubro foi na sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leopoldo Brighman, presidiu a cerimônia e falou sobre a importância deste ato que encerra o processo das eleições 2022. É a consagração da democracia em nós diplomarmos as pessoas que foram eleitas pelas 5 milhões e 500 mil pessoas do Estado de Santa Catarina. A fala do povo se materializa unicamente nesse ato de hoje. A solenidade começou com a diplomação dos 40 deputados estaduais eleitos, representados em discurso pela deputada estadual reeleita Ana Campagnolo, a mais votada no dia 2 de outubro, com 196.571 votos. Um recorde na história do Parlamento catarinense. Apesar de ser um momento muito polêmico para o nosso país, inclusive para questionamentos, eu acredito que essa é uma festa da democracia, porque acreditamos nesses deputados que foram eleitos e reeleitos. E no meu caso em particular, muito feliz em ser a recordista de votos, o que é resultado de um trabalho muito sério, tanto nas bases quanto nas redes sociais. Vamos continuar defendendo o homem e a mulher conservadora. Uma pauta que eu acredito era um nicho aberto, onde as pessoas esperavam um preenchimento de uma autoridade, de um político que pudesse bem representar este pensamento de direita conservador. E nós vamos continuar nessa mesma linha, defendendo a vida desde a concepção até a morte natural, defendendo o empresário, o agricultor e defendendo também a liberdade de educação. Em seguida, foram diplomados os 16 deputados federais eleitos, o senador eleito Jorge Seyfe Jr. e dois suplentes, e por último, a vice-governadora eleita Marilisa Bem e o governador eleito Jorginho Melo, que também falou o que esta diplomação representa para a carreira política dele. A realização de uma conquista, de um projeto de vida, eu dediquei a minha vida para isso. Eu faço política por paixão, e eu não faço outra coisa a não ser me dedicar, eu faço política para as pessoas, quem faz política faz para os outros, tem sacrifício, tem superação, enfim, mas faço com o maior prazer. Então é um ato que me realiza, é um ato que me dá muita responsabilidade, mas eu vibro com isso. Sempre uma expectativa, a gente sempre fica apreensivo, é a nona diplomação minha. Eu comecei com o vereador, essa é a nona, mas essa é a mais importante, eu não tenho dúvida disso. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, também integrou a mesa da solenidade de diplomação, e falou o que este momento representa para o Estado e o país. Agora é trabalhar para o povo. A eleição tem partido político porque a legislação obriga, depois disso, aquele que quer fazer o bem, que quer atender as pessoas, sabe que o partido político não é mais a prioridade do mandato dele aqui. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia importantíssimo para o Brasil, né? No Brasil todo, eu acredito que a grande maioria dos estados está dando posse para os seus governadores, os seus deputados estaduais, federais e senadores, no dia de hoje. Então, é um dia que consolida ainda mais a democracia do nosso país. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina fez homenagem aos 33 anos da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Araranguá. A unidade é uma das mais antigas do Estado. O deputado Maurício Escudilar, que entregou uma moção de aplauso à delegada Eliane Chaves, que comanda a DPECAMI, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Araranguá. A unidade completa 33 anos. Ela e a equipe compareceram à Assembleia Legislativa para a homenagem. É um trabalho muito importante, evita uma série de crimes, evita desajuste social, problemas familiares. É feito com muito carinho, com muita dedicação, ininterruptamente, e a gente tem que reconhecer. Então, pela dedicação à delegada Eliane, que tem uma história, essa equipe da delegacia, que tem uma história, é bom ser reconhecido, servir de exemplo e motivar outros policiais e outros profissionais a trabalhar. Então, a homenagem a eles, a Polícia Civil e a Santa Catarina. A delegada lembrou que a DPECAMI de Araranguá é uma das mais antigas do Estado. Ela falou da importância do reconhecimento ao trabalho de combate à violência realizado no município do sul de Santa Catarina ao longo dessas três décadas. Imagina hoje a importância que tem uma delegacia da mulher, isso há 33 anos, quando esse assunto ainda não era muito debatido. Então, abriram as portas dessa delegacia especializada em Araranguá. As mulheres viram ali uma oportunidade de poder denunciar a violência sofrida. Se até hoje algumas ainda têm dificuldade, imagina naquela época. Então, eu acho muito importante a gente ter esse momento de poder agradecer e honrar a todos os policiais que já trabalharam ali e acompanharam toda essa mudança da sociedade com relação aos direitos da mulher. A seguir, a previsão do tempo e a homenagem ao médico e professor da UFSC. Já, já, eu te conto quem é. Bom, voltamos e vamos logo saber como fica o tempo aqui no Estado. A chuva não deu trégua e volta a castigar alguns municípios aqui do Estado. Na grande Florianópolis, muitos alagamentos. Há risco de deslizamento. Inclusive, na EC461 a gente já teve um. Na capital, em dois dias, o volume de água registrado era o esperado para todo mês. A Polícia Rodoviária Federal informa que a chuva acumulada nas últimas 24 horas no Morro dos Cavalos ultrapassou os 150 milímetros. A previsão é de mais de 60. Por conta disso, a equipe de engenharia da Arteres, a empresa especializada em gestão de rodovias, recomendou o fechamento total da BR-101. Não há previsão de liberação. Bom, então vamos lá saber como é que fica essa quarta-feira. No extremo oeste e oeste, sol entre nuvens, com chuva isolada e passageira à tarde. Nas demais regiões, também chuva no decorrer do dia, com aberturas de sol no interior. Já no litoral e vale do Itajaí, a chuva segue mais persistente e com totais bem elevados. Temperatura amena, com maior elevação no extremo oeste e oeste. No oeste, máximo de 27 graus, 30 na Serra e 20 no Sul. Na Grande Florianópolis, 22, 24 no vale do Itajaí e 23 no norte do estado. O presidente da Comissão de Transportes, aqui da casa, encerra as atividades, fazendo um balanço sobre os trabalhos realizados este ano. A Comissão de Transportes, a Assembleia Legislativa, realizou a última reunião do ano. Alguns projetos foram aprovados neste último encontro, mas o tom foi de despedida e agradecimento pelo empenho dos deputados em 2022. O presidente da Comissão, deputado João Amin, falou sobre os avanços conquistados a partir de debates, análises e aprovação de algumas matérias. A Comissão de Transportes, ela cobrou bastante as obras necessárias para Santa Catarina, no que diz respeito às nossas rodovias estaduais, nossas rodovias federais, aeroportos, portos. E essa logística que é o grande calo de Santa Catarina, que é um estado pequeno em território, que produz muito para o país e sofre muito na questão logística. O estado das nossas rodovias, seja ela SC, BR ou até municipal, é muito complicado. Eleva muito o preço dos nossos produtos, dá muito custo às nossas indústrias. E o estado de Santa Catarina, que tem essa vocação de produzir muito para o Brasil, encaminhar muito recurso à Brasília e receber tão pouco, acaba sendo penalizado. E a Comissão de Trabalho também encerrou as atividades. O colegiado debateu e aprovou vários projetos na área. Um esforço em conjunto dos deputados que integram a comissão. A Comissão de Trabalho realizou a última reunião para analisar e debater os últimos projetos deste ano. O ano foi de aprovação de várias matérias de interesse do cidadão catarinense. O presidente do colegiado, o deputado von Neveber, destacou a boa conversa e o respeito entre os parlamentares. O bom relacionamento foi fundamental para que o trabalho fosse realizado com êxito. É uma comissão que não tivemos problemas, sempre uma participação muito forte dos deputados, sempre um trabalho muito efetivo e com muito diálogo e tendo as divergências, mas sempre buscando o grande resultado, que é as aprovações e as discussões, muitas vezes alterando um pouco a ideia de um e de outro, mas finalizando realmente com as aprovações, levando com que o nosso Estado continue prosperando, crescendo com as nossas decisões. E a Comissão de Trabalho e a Administração de Serviço Público contribuiu muito para o trabalho nessa legislatura, principalmente agora também neste ano. Então, só tenho que agradecer aos colegas que foram sempre muito prestativos, compreensivos e que manteram sempre a ordem, o respeito dentro da nossa comissão. Isso é muito importante. Onde tem o respeito, isso muda tudo. Na Comissão de Trabalho, nós trabalhamos com muito respeito. 10 mil jovens. Essa é a marca dos cursos de valores humanos e cristãos do movimento de Emmaus de Florianópolis. A Assembleia Legislativa entregou honraria à Arquidiocese em celebração à conquista. A Assembleia Legislativa concedeu moção de aplausos ao movimento de Emmaus da Arquidiocese de Florianópolis. A homenagem celebrou a marca de 10 mil jovens no curso de valores humanos e cristãos da Arquidiocese. Com o objetivo de disseminar valores para uma vida inteira e inspirar novas gerações, o movimento de Emmaus de Florianópolis contribuiu significativamente para a formação espiritual, humana e social de muitos jovens de Santa Catarina. O deputado José Milton Schaefer, autor do pedido de moção, destacou a importância do movimento. Eu espero que esta moção, além de prestar um reconhecimento, também sirva de inspiração para que mais jovens, são 10 mil jovens envolvidos, é um número significativo, mas outros 10 mil jovens também se inspirem e venham participar desse movimento, que é o movimento do bem, que ajuda na construção e na formação cristã de um jovem de valor e de princípios na sociedade. A honraria foi entregue aos presidentes da Arquidiocese, o casal Eduardo Machado e Mirelle Neves Machado. É uma honra para nós estarmos recebendo essa dileta lembrança de que nós passamos por um número de 10 mil jovens, que é um número extremamente representativo, mais do que isso, nós temos 10 mil vidas impactadas e fazendo o bem na sociedade. E isso é muito representativo quando a gente pensa em um mundo tão diverso, tão diferente, tão difícil, com valores tão perdidos, e a gente tem exatamente a proposta desse resgate. O vereador de São José, Cris Landi Moraes, é um representante de jovem liderança do movimento de Emaús de Florianópolis. Ele integra o curso de Valores Humanos e Cristãos da Arquidiocese. Na homenagem, ele descreveu a experiência com o movimento. Sendo um desses 10 mil jovens que a gente passou pelo curso de Emaús, eu tenho certeza que esses valores que a gente adquire dentro do curso, a gente leva para fora, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. E o movimento de Emaús aqui na Grande Forma precisa deixar um legado muito grande, principalmente desenvolvimento de projetos sociais, trazendo o legado mesmo para a sociedade. E um ato solene na Assembleia faz homenagem ao médico e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Marco Aurélio Darós. Um ato parlamentar solene, realizado na Assembleia Legislativa, homenageou o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e médico, Marco Aurélio Darós, falecido em 16 de novembro deste ano, e com extenso trabalho em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, além da atuação profissional como médico. A homenagem foi proposta pelo deputado padre Pedro Baldeceira. O Marco Aurélio Darós, que tem uma extraordinária biografia, e de maneira muito especial, realçar aqui o trabalho em defesa da vida, da saúde, do bem-estar das pessoas. Alguém que se dedicou, que lutou, e fazia tudo de uma maneira muito simples, mas respeitando a vida de cada um e de cada uma. No decorrer da carreira, Marco Aurélio Darós atuou na formação de médicos para o SUS, ensinando no programa de residência multiprofissional e especialização em saúde da família. Marcão, como era carinosamente conhecido por colegas e alunos, foi professor da UFSC durante 34 anos. Além da luta pela saúde pública, o professor foi membro da Comissão da Verdade da Universidade Federal de Santa Catarina, responsável por apurar atos de violência e discerciamento dos direitos humanos e das liberdades individuais durante o período da ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1988. Durante a homenagem, foi exibido um audiovisual com passagens da vida do médico, com depoimentos de familiares e de colegas de trabalho e de atividade política. Marco Aurélio foi filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, e vive na memória dos filhos e netos. Meu pai dedicou muito da vida dele, pela luta pelo SUS, pela saúde de qualidade, gratuita para todos, é um médico que não cobrou consulta, vocês imaginam, desde que trabalhou no posto de saúde da Barra da Lagoa, atendia lá em casa, então defendia muito o SUS, e acho que talvez o principal legado dele seja esse, o PSF, a saúde pública. Em 2019, na comemoração dos 30 anos do SUS, Marcão lembrou que o modelo brasileiro de saúde pública é exemplo para diversos países do mundo e que precisa ser defendido. Bom, e antes de encerrar, a gente atualiza sobre as agendas, sobre a agenda de atividades aqui na Assembleia. Agora pela manhã, Comissão de Finanças se reúne às 9h30. Às 9h50, tem reunião das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho. E às 10h está na agenda a reunião da CCJ. Todas as atividades têm transmissão ao vivo aqui pela TVA. A gente fica por aqui. Um bom dia para você. 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 Obrigado.